MÚSICA 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 Amigo, você me perguntou Por onde ela me amou? Amigo, dentro dela me abandonou Por isso que eu não fiz assim Amigo, nessa história Por isso que eu As manhas estão Só nos meus Se a vida for você Já não faz sentido Comecer o nome dele Como o amor que te levou Amigo, o amor Mentira, não tem nada Amor que foi perdido É o que é hora Você não faz ideia A palavra que ela fala Amigo, você me passa Ideias de sofrer por lá Amor que foi embora Quem é? Tinha fulgor Amigo, sincero, amado O coração ainda dói demais O coração ainda dói demais A nossa vida do mundo É a paz Amigo, sincero, amado